Vai ter prova de redação no concurso da Guarda Municipal, essa notícia deixou muitos concurseiros agoniados, mas ó, eu trouxe aqui uma dica especial de redação sobre uma falha que você não deve cometer de jeito nenhum, mas ó, aguenta aí, é logo após a vinheta. Quando se faz uma redação, a banca IBFC observa a sequenciação de ideias, o progresso argumentativo, e ali existe uma falha que você não deve cometer, e ó, muita gente tem cometido em prova de redação em concurso público. É um problema argumentativo do qual você tem que se livrar, chamado de falácia do apelo à ignorância. Mas Silvio, o que é a falácia do apelo à ignorância? É muito comum nas provas de redação a falta de constatação, de confirmação, e a falácia nada mais é do que um erro de raciocínio. Geralmente esse erro, ele não aparece na introdução, ele vai aparecer lá pelo desenvolvimento, primeiro ou segundo parágrafo do desenvolvimento. E aqui eu trouxe um exemplo prático para você entender que tipo de falácia do apelo à ignorância é muito presente em redação. Olho na tela aí, ó. Pesquisas mostram que municípios que concederam porte de armas para guardas municipais após 2003, obtiveram melhores resultados na redução de homicídios. A redução é maior nas cidades que antes registravam os piores índices de violência. É um texto gramaticalmente correto, mas tem um problema argumentativo, tem um erro de raciocínio aí chamado falácia. Então sempre que alguém falar com você sobre falácia, é um erro argumentativo. Mas Silvio, onde está essa falácia da falta de comprovação ou até mesmo a falácia do apelo à ignorância? Quando você diz que pesquisas mostram, você é obrigado a dizer qual é a fonte que elaborou essa pesquisa. Isso também é aplicado em palavras como dados, beleza? Dados recentes mostram, pesquisas atuais indicam, entendeu? Quando você não comprova que pesquisas são essas, não comprova que dados são esses, você está cometendo aí um erro de raciocínio, chamado de falácia do apelo à ignorância, que consiste na não comprovação de um argumento que está sendo utilizado. Fique ligado, porque esse problema tem acontecido muito e o IBFC tem percebido, mas não vai acontecer na sua prova. Beleza? Aqui embaixo do vídeo nós temos todos os nossos materiais os quais você vai poder baixar e capacitar melhor a sua preparação. E não se esqueça de deixar um like nesta dica valiosa, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações, porque nós vamos voltar muito aqui até a prova da guarda. Aguardo você, vamos embora! Logo abaixo desse vídeo tem uma série de materiais para te ajudar. Tem o Desafio 14 Dias, Guarda Municipal de Manaus, tá? É um desafio, é um projeto bem legal para fazer a pessoa pegar ritmo de estudos. E eu tenho também a matrícula para a minha mentoria 10X à Guarda Municipal de Manaus, tá? Essa mentoria é onde eu vou fazer um plano de estudos para você, vou te ensinar todas as técnicas de estudos, e aí você vai seguir todas as minhas orientações para conquistar a aprovação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Esses últimos concursos, Polícia Militar da Amazonas, Bombeiro, Polícia Civil, Detran, Secretaria de Segurança, todos esses concursos que tivemos aqui na Amazônia, ninguém, ninguém aprovou mais seus alunos que nós aqui do Sou Concurseiro Passar, e você vai utilizar a mesma metodologia. Eu também não tenho dúvida nenhuma que eu vou aprovar o número maior de guardas municipais nesse próximo concurso, se aproxima. Quer fazer parte da lista lá de aprovados? Então, ó, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e... Vamos juntos!